Chama Jogar o meu piano, pôr um violão, dança forró colado, bebendo cachaça, acorda agarrado com a vaqueira pra pisar Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro, será um bom cavalo, entra na vida de vaqueira, essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar a voz no chão, eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro, será um bom cavalo, entra na vida de vaqueira Essa é minha vida agora e eu não abro mão, eu vou pra vaquejada, eu vou botar a voz no chão Vou sair da cidade, vou morar no bar, trocar o tchum tchum pelo cheiro do gato, minha casa na praia, eu vou botar a pena, meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, peneira de pão, trocar o meu piano, pôr um violão, dança forró colado, bebendo cachaça, acorda agarrado com a vaqueira pra pisar Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro, será um bom cavalo, entra na vida de vaqueira, essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar a voz no chão Vou virar fazendeiro, será um bom cavalo, entra na vida de vaqueira, essa é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, vou botar a voz no chão Pega de cima e vai descendo o gado vaqueiro Rapaziada, se a banda do vaqueiro é só em cheiro e derramando Sim, bora, meu prefeito aí, Taraujo, bora, Paulinho do Bulugu, aos homens fortes aí, uma arma É só em cheiro e derramando Eu já no meio touro valendo, na minha vida de gato, fui um vaqueiro afamado Hoje só tomo aguardente, dessa mulher somente, eu vivo apaixonado todo desmantelado Minha vida é uma novela, a noite eu bebo e choro no portão da casa dela Vida de gato, eu sei que é desse jeito, todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Vida de gato, eu sei que é desse jeito, todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Vida de gato, eu sei que é desse jeito, todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Vida de gato, eu sei que é desse jeito, todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Vida de gato, eu sei que é desse jeito, todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Vida de gato, eu sei que é desse jeito, todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Vida de gato, em nome de Real, sou o Estúdio Aldir couldn't imitado Vida de gato, eu estou de gravação do Ceará Mas ela só fala comigo, com o quadro pé dessa mão, machuca meu coração Pra mim isso é um castigo, pra meu pai o inimigo Não desejo se sofrer, me amar sem querer Feito um cinto na vivela, na noite eu bebo e choro no portão da casa dela Vida de gato, eu sei que é desse jeito, todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Uma mulher no seu peito Vida de gada, eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Vida de gada, eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Vida de gada, eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma mulher no seu peito Fora meu Pernambuco, minha Alagoas Fora minha Bahia, nós estamos chegando, segura Ei, Gabriel Menezes, meu locutor de empresário Olhando assim no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu viverei No meio do gado eu sei que um dia no meio Do gado morrerei E olha o gado, vaqueiro Vaqueiro olha o gado E olha o gado, vaqueiro Vaqueiro olha o gado E olha o gado, vaqueiro Vaqueiro olha o gado E olha o gado, vaqueiro Vaqueiro olha o gado Simbora! É o meu prefeito Tardini Ademirson Velho Mas eu, meu secretário de cultura Eu, o rei macho Peguei a cintura da menina e vai mexendo no meu vaqueiro Você é a banda do Marqueiro ao vivo, Vinícius!